Os policiais militares foram recebidos na Igreja Universal do Reino de Deus, em Goiânia. É a primeira consagração das Forças Policiais de Goiás pelo Grupo Universal. Os voluntários fazem um trabalho social, espiritual e emocional diário com os policiais de todo o Brasil. Esse trabalho consiste em estar levando uma palavra de fé, um momento de fé, um momento de oração. Então, sabemos da importância que isso tem para o policial devido ao alto grau de risco que eles têm todos os dias no âmbito do seu trabalho. E esse trabalho tem essa finalidade, de levar realmente esse apoio espiritual, essa força. O projeto foi criado neste ano para prestar todo o apoio e assistência aos policiais que vivem situações de risco todos os dias. A gente está alcançando as forças policiais para levar esse alento para eles, para saber que eles têm com quem contar. Que a polícia também tem com quem contar. Que por trás daquela autoridade que os policiais têm que exercer, que eles também são seres humanos, que eles são passíveis de cuidado. E nós queremos levar esse cuidado a eles. Atrás dessas autoridades, dentro de uma farda ou um colete de polícia, existe uma alma, existe um ser humano. Existe um pai, uma mãe que está ali prestando serviço para manter a ordem pública para a sociedade. O Everton é sargento da Polícia Militar e também voluntário. Ele está no projeto desde o início e vê a diferença na vida dos policiais. O que a gente passa na rua é uma tensão, é uma luta, é uma dificuldade. Então, quando esse trabalho chegou para a gente, esse trabalho chegou para nos, como se diz, para nos acalmar, para nos tranquilizar, para nos trazer uma paz interior. Para a polícia, o trabalho da Universal fortalece a parceria entre as instituições e é fundamental para os policiais militares. Esse trabalho profícuo, praticamente único, nós percebemos que aquele policial que está lá na ponta, desenvolvendo a sua atividade, tem alguém orando por ele. Tem alguém preocupado com ele também, então ele não está sozinho.